Fala gurizada amedonha, sejam todos bem-vindos a RM Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Aqui quem vos fala é o Michael Klein, o capitão da nave RM Motos que sobe ao sucesso. O cara acordou, né? Acordei com o Bozo hoje, tudo bem gente. O que que a gente tem aqui? Tem um Golzinho G3, passando um caminhão ali, tranquilo, que a gente vai fazer uma mega revisão. Vou mostrar pra vocês como é que está a sujeira desse motor, os vazamentos, vamos fazer flush, vamos fazer correia, junta do cárter, junta da tampa de válvula. Sabe aquela revisão fantástica? Vai ser feito nesse Goleta. Gol G3, motor AP 1.6, que merecia 3,5 kg. Pra quem entende, 3,5 kg é muito legal. Mas infelizmente ele não vai receber um turbo. Não por enquanto, talvez, né? Ah, tranquilo. Vamos ver como é que está a sujeira do motor, vamos lavar ele, começar a manutenção, que esse vídeo vai ficar muito legal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe aquele like bacana, deixe o seu comentário, deixe o seu dislike. Fica à vontade, a casa é sua. Fechou tudo no meu, a Goleta já está aqui no elevador. Motor aqui ó, todo lavadinho, bonito, limpo. Acabou com aquele monte de óleo aqui, né? Acabou o vazamento. É só lavar o motor e está tudo pronto. Acabou o vazamento, né? Só que não, né gente? A gente tem até aqui ó, máquina para arrefecimento já está instalada, já vamos abrir a água aqui, já começa a circular e vamos começar a fazer a primeira tiragem do aditivo velho. Enquanto isso, a gente vem aqui para a bancada, já pegamos o flush corretivo, previamente aberto e adicionamos. Esse chocolatinho aqui faz milagres no motor, hein, turma? Vamos fazer, vamos fazer esse flush. Como nós já temos que tirar o cárter e a tampa de válvula para trocar as suas juntas que estão vazando, já faz o flush, já tira essa craca toda dentro do motor. Depois de tudo pronto, arrefecimento pronto, a gente vai começar a trocar correia, limpar o bico, limpar o corpo, trocar os filtros. Deixa correndo aqui. E outro detalhe importante aqui pessoal, vamos conversando um pouquinho enquanto desce aí. Por que que eu já estou com o arrefecimento instalado e estou colocando o flush ao mesmo tempo? Eu vou aproveitar essa uma hora que o carro vai ficar ligado com o flush para já aproveitar o combustível e o tempo e fazer a limpeza do arrefecimento. Para que isso? Para não gerar um desperdício de combustível do meu cliente à toa. É isso aí. Aqui já saiu toda a sujeira, já está saindo água limpa lá. Isso aqui a gente já descarta. Agora a gente já fecha a saída aqui. Abre circulação. Não estava bem aberto aqui não, eu esqueci de soltar a tampa. Tudo bem. Vamos lá para a bancada. Pegar o limpar radiador orgânico. E a gente coloca lá. Não vou guardar o limpar radiador nenhum, uma porcentagem para limpar o reservatório, porque aqui eu vou botar um reservatório novo. Quero isso aqui ó, brilhando. Depois vamos entrar aí com dois litrinhos de long life. Vai ficar lindo de ver isso aqui. E aí turma, fechou. Olha aí, olha a coisinha linda ó. É remoço, está com um tapetinho novo, né? Está meio dobradinho assim, porque eu comprei isso aqui pelo anúncio aí do Facebook. Achei que era um tapete de borracha, mas veio um de lono. Tomara que não rasgue tão rápido, né? Um pouco decepcionou aí na qualidade do material, mas melhorou, ficou mais bonito. Aquele chãozinho feio já tapou, né? É que nem varrer essa sujeira para baixo do tapete. Agora, fazer o cara que funcionar, começar a fazer os enxagos dele e quando a gente estiver na finalzinho aí dos últimos enxagos, eu já chamo vocês aqui para a gente acompanhar o final dessa etapa e logo mais teremos novos takes aí. Aí turma, começamos os enxagos, ó. É isso aí. Já temos alguns minutos trabalhando aqui. Vamos lá. Vamos dar muitos e muitos enxagos ainda aqui. Até deixar aqui lá, ó. Vocês podem ver que só no comecinho do trabalho, como já limpou, né? Olha só. Já clareou o reservatório. É isso aí. Vamos lá. Show, turminha. Vamos soltar o óleo aqui no goleta. Vamos ver o que que vai sair aqui de dentro. Normalmente dá aquele fedor, né? Não era de se esperar. Olha a nata preta que saiu daqui. Mas é assim mesmo. E o óleo é grosso. Acho que não vai dar para pegar no vídeo aí. Bem grosso esse óleo. Não que tenham colocado o óleo errado, gente. Mas a borra derretida, ela engrossa o óleo de uma maneira que chega a ficar feio. É isso aí. Óleo drenado. O carro com certeza já está ali por dentro. A gente vai botar um outro óleozinho. Vai dar mais um enxágue nele. E depois, boa. Depois a gente começa a desmontar. Quando eu voltar aqui para mostrar para vocês de novo. Eu já vou ter feito outro enxágue. E já vou estar aí com o cárter fora. Tinta tampa de volta fora. Correia toda fora. Quero assim, ó. Já está com isso aqui totalmente desmontado. Tá, gente? Então, aguentem aí que vocês vão ver isso agora. Então, gurizada. Quero só mostrar para vocês o óleo do segundo enxágue aqui do goleta. E vocês vão ver assim, ó. O jeito que ele ficou. Ele repousou de um dia para o outro aqui. E vocês vão ver o quanto ele engrossou pela quantidade de borra que ainda saiu. Olha só. Olha como sai grosso esse óleo, ó. Vocês estão vendo isso? Isso é o óleo do segundo enxágue. Eu queria ter guardado. O próximo flush que eu fizer aqui na oficina. Eu vou guardar uma amostra do primeiro saída do óleo. E a segunda para a gente comparar. O quanto ele fica grosso pela quantidade de borra derretida que saiu dele. Olhem só como é que é. Grosso esse óleo. E fede, turma. Fede. Vou agar essa bacia aqui dentro do tamborzinho. E é isso aí. Agora a gente vai começar a manutenção de verdade ali. Então, pessoal da RM, olha só. O cabeçote ficou muito limpo por dentro. Muito limpo mesmo. O que acontece aqui nessas partes mais escuras? Onde o óleo não bate com tanta força, a borra tende a ficar. Que nem lá atrás naquele cantinho lá. Mas onde o óleo bate com força, olha como fica limpo. Muito legal. E o que a gente faz aqui agora? A gente pega um pincel. E o nosso borrifador. O borrifador aqui eu botei gasolina dentro. Vou lavar isso aqui tudo com gasolina mesmo. Gasolina hoje está mais barato que um descarbonizante, né gente. Vamos pagar aí R$12,00 em 300ml de descarbonizante. Paga R$4,00 em um litro de gasolina. Lava isso aqui tudo. Acaba saindo mais barato. Tanto para a oficina quanto para o cliente, né. E é isso aí. Vou mostrar para vocês aqui umas pecinhas. Nosso flauta aqui com os bicos já está fora. O corpo está aqui ó. Totalmente obstruído, sujo, horrível. O anti-chama aqui ó. Já tem aquela... Aquele doce de leite criando. A junta e a tampa de válvula aqui está horrível. Vai nova. O filtro de ar. O filtro de ar está uma beleza. Olha só gente. Coisa linda, né. Mas é isso aí. Telefone tocando. Fala turma. Voltando aqui com o cárter. Olha só que coisa mais linda. Está tudo muito limpinho. Tudo muito bacana. Hã? Olha só gente. O pescador está limpo. Muito bacana. É isso aí. A parte de baixo do motor aqui está pronta. Está limpa. Aqui ó. Na minha tábua de pintar peças. Está aí. Tampa de válvula. Cárter pintado. Só reinstalar no lugar. Vou deixar essas peças secando. Enquanto eu vou dar mais uma caprichadinha aqui. Mas olha que motor limpo que ficou aí hein. Tudo muito limpo gente. Isso que é bonito. Tem nada de raspar umas colinhas. Uma sujeirinha aqui. Uma está ali. E colar o cárter. Subir o agregado. E começar a trocar correia. Mostrar aí os bicos na máquina. Essas coisinhas todas. E o goleto aqui ó. Vai ficar show de bola hein. E aí turma. Para quem está vendo aqui. O cárter já está pintado. Devidamente colado. E parafusado. Está tudo muito bacana. O defletor aqui do volante já está no lugar. Aqui está tudo certo. Logo lá vamos derrubar aquele filtro de óleo Vega lá. Vamos botar um TecFill ali. E o carterzinho está aqui ó. Show de bola. Está aí turma. Esse aqui não vaza mais. Agora o que a gente vai fazer aqui. Vamos começar a desmontar a correia dentada. Montar a tampa de válvula lá em cima. Montar a junta bacana. O defletor. Vou mostrar a vocês como ficou a limpeza. E limpar bicos. Corpo. E fazer o cara funcionar aqui. Logo logo ele está prontinho aí. Na parte superior do motor aqui turma. O flanchen deixou assim ó. O motor parte interna está super super limpo. A gente vai começar a montar junto a tampa de válvula aqui. Recolocar os bicos. Que eu vou mostrar para vocês a equalização deles. Depois a gente arranca essa correia aqui. Troca os vedadores né. E o motor fica de boa aqui. A gente ainda vai trocar esse tubo de água que vai aqui atrás. As peças já estão aqui em cima. Junta. Correias. Filtros. Correia do alternador. Retentores. Vela. Reservatório. Filtro de combustível. E o tubo de distribuição da água. Tudo novinho aqui. Vamos começar a montar ali em cima. E se estiver pronto. E a correia fora eu já mostro para vocês mais um pouco. Gurizada a medonha. Está aqui ó. Já removemos as polias. Muita luz. Muita luz. Vamos pegar aqui por baixo então. Vamos tirar aqui o refletor. Espera aí. Pronto. Agora sim. Olha a quantidade de vazamento que tem ali ó. Aquela parte superior ali a polia auxiliar do comando. Como esse carro aqui não tem mais distribuidor. Aquele polia auxiliar ali. Ela tem um eixo. Onde tocaria o distribuidor. Mas como não tem mais. Ele tem um cami. E esse cami. Está ligado. Está fazendo a contagem das voltas ali. Tem um sensor de rotação. E essa parte de baixo. É a ponta do virabrequim. Onde temos a bomba de óleo. E olhem o vazamento do retentor. Vou ver se eu consigo aproximar ali. Para mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Esperar o foco automático. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele vem. Ali. Show. Vocês estão vendo o vazamento que tem aí? Pois é. Pode ver que a parte de cima do retentor está mais para dentro que a de baixo. O último monsoína que passou por aqui bateu o retentor errado. Então ele ficou atravessado. E ele atravessado e vaza óleo para caramba. Olha a lambança que ficou aí gente. Isso que essa correia foi trocada há pouco tempo. Mesma coisa com o retentor do auxiliar ali ó. Vocês podem ver que está atravessado também. A gente vai remover tudo. Limpar isso aí agora. E trocar os retentores. Recolocar as polias. Botar no ponto correto que estava fora de ponto. Esqueci de mostrar isso aí para vocês. Mas. Está aí ó. Coloca errado. Da lambança. Fica uma porcaria. Vamos resolver isso aqui. Vamos deixar tudo zero. Fechou turma. Aqui ó. Tudo fora. Flangezinho aqui do eixo auxiliar está fora. Já trocamos aqui ó. A guarniçãozinha dela. Olha só. Totalmente ressecado ó. Ela quebra. Isso aqui era um ourinho de borracha. Tudo certo. Os retentores já estão aqui. Os três são iguais. Aqui está fora. E os de lá estão fora. Olha aqui embaixo como é que estão limpos. Olha aí ó. Já mudou bastante né. Agora eu vou botar os retentores no lugar. E quando eu voltar aqui. Eu já volto com a correia instalada. Fala turma aqui ó. As capas todas montadas. Tudo bacana. Aqui está tudo certo. Vamos conseguir um grampinho para esse lado aqui que está faltando. Lógica está no lugar. Está tudo bonitinho. O sensor de rotação já está no lugar. Aqui está tudo. 100%. Só falta os bicos e o corpo. Vamos lá na máquina dar uma olhada em uma coisa. Beleza? Olha ó. Para quem não conhece bomba de óleo da BMW. Até aqui tem uma. Éhé. Esse aqui é para o próximo vídeo. Vídeo bem futuro pelo jeito aí. Vamos iniciar as funções. E a gente fecha aqui Vamos lá 77 77 Não, 67 67 70 E 65 Tecnicamente estaria dentro da faixa de tolerância Mas eu vou dar 5 minutinhos de ultrassom aqui Pra ver se dá uma melhoradinha nessa equalização E depois a gente vê como é que ficou Pra quem acompanhou a parte dos bicos injetores antes Vamos fazer um novo teste E vamos ver quanto é que fica aí a brincadeira agora Show gente, show, show 69 Ali deu 69, 68 70, 69 Tá dentro Dentro dos padrões Já ficou com a injeção de combustível bem maior Então significa que vai ficar bem mais forte Bem mais econômico Não quer dizer que o bico injete mais Que ele vai ficar mais gastão Mais gastão, vai ficar É, vai consumir mais combustível Mas sim, vai ficar mais forte Mais econômico A injeção vai se regular melhor Vocês entendem? Vamos lá Vamos continuar Olha só pessoal O filtro de ar já tá colocado aqui Não quero tentar pra vocês uma coisa Vai trocar o filtro de ar Tira a caixa E lava, tá? Não adianta nada botar um filtro novo numa caixa suja Entendeu gente? Vamos lá Deixa aqui bonitinho E outra Sempre coloque as inscrições aqui Eu boto ali R.I.Motors E a data que foi colocado o filtro É fato É mais fácil do teu cliente controlar A tanto a quilometragem Quanto a data Pra fazer a manutenção certinha Né? Nossos bicos já estão colocados ali O que a gente tá fazendo agora É trocar aquele tubo d'água ali E já trocamos o reservatório da expansão Logo lá Vamos colocar o aditivo Vamos colocar a ferramenta de pressão Ver se não vazou nada De boa Só colocar cabos e velas Olho no motor E pronto O carrinho aqui vai ficar show de bola Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês Aqui ó Isso aqui era um sistema Que tinha aditivo Só que tinha um aditivo de péssima qualidade Por que que eu digo de péssima qualidade? Esse tubo d'água aqui O cliente relatou Que ele já tinha trocado Há pouquíssimo tempo Mas olhem ali ó Vamos ver aqui Pronto Focou ali Isso aqui é uma erupção no metal Uma erupção no metal Por causa do que? Corrosão Mas ó Um vazamento na abraçadeira Normal Mas como é que um tubo Que tem aditivo Causa erupção Corrosão Por oxidação Porque é um aditivo que não prestou né gente? Olha aqui dentro Totalmente oxidado Erupções por todas as partes Por que? Água Sob pressão Alta temperatura E oxidação Causa isso aí ó Erupções De oxidação A gente vai substituir o tubo Vamos colocar esse tubinho novo aqui Olha ó Olha lá dentro ó Todo novinho Limpinho Bacana Vamos colocar um aditivo de qualidade E pronto Não vai ter mais esse problema Então assim ó Aditivo de radiador barato Não adianta Não existe milagre Não tem como botar uma coisa Extremamente barato Que vai funcionar Bom e barato Gente não existe Não existe mesmo Normalmente as peças São justo Pelo que são cobrados Tá? Vamos lá Vamos instalar isso aqui E vai ficar tudo certinho Tudo de boa Só uma curiosidade Aqui no nosso carro Só para o pessoal saber O filtro de combustível Fica aqui ó Já trocamos ele Fica nessa posição Entre o estepe E o eixo O tanque de combustível Está aqui Está ali torno Deixa eu me baixar aqui Olha lá O bocal do estepe Onde entra o combustível Com o tanque E lá Está o nosso filtro Vamos dar um zoom aqui Show de bola né gente A manutenção A parte de baixo Já está pronta A gente vai descer o cara E finalizar ali Um pouquinho a coisa Ligar o scanner E eu já converso com vocês aí Finalizando o nosso vídeo Fala turma Chegou as últimas peças Aqui do gol Um joguinho de cabo Da Delphi Vou mostrar aqui Para vocês Olha lá Delphi E o nosso jogo De velas NGK O código das velas Aqui ó ZFR7RG Show de bola Ih caiu 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 Tá tranquilo Está tudo certo Vamos montar essas pecinhas aqui E quando eu voltar A gente já vai ter colocado Aditivo lá O carro vai estar funcionando Ligado ao scanner Monitorando aí Esses sinais vitais Para então a gente Encerrar o vídeo de hoje Fechou turma Arrefecimento limpo Fluido de freio foi trocado Não lembro se eu mostrei Mas está tranquilo Cabos e velas novos O motor está todo limpo Correio de acessórios nova Correio de acessórios nova Correio de acessórios novinho Bicos limpos Corpo limpo Tudo aquela geral Bacana aqui O flush do motor feito Lembrando que o motor Tinha muita burra Muita burra mesmo O interessante agora É substituir os tuchos Né Eu passar para o cliente A gente monta tudo E vê como é que ficou Um tucho começou a fazer Um barulhinho Vamos ver se não andar E ele se carrega de novo Se não se carregar A gente substitui aí Não tem problema Tá Mas o carro ficou Show de bola Scanner sem avarias E é isso aí Turma Atrapalhando um pouquinho O vídeo aqui É Vou mostrar para vocês Uma dica super bacana Essas polias aqui do AP Você não tem necessidade De comprar uma polia inteira É uma polia inteira Dessa aqui É cara pra caramba Você pode só substituir O rolamento interno Que ele é prensado Que ele vem assim O código do rolamento É 6203 Você compra ele bem baratinho Pelas SKF SKF é uma marca muito boa E assim A polia dessa Vai pagar em torno de 60 reais Quando um rolamentinho Paga 20 Leva na prensa ali Tira o velho Bota o novo E de boa E o rolamentinho já volta Ali para a correia de novo E fica tudo certo Tá Vamos continuar com o vídeo Então tá turma Revisão Mega revisão Do Gol G3 1.6 Total flex Feita no capricho Espero que tenham gostado Do vídeo aí Espero aí Continuar produzindo Muito conteúdo Para vocês Muito obrigado Para os mais de 450 inscritos Eu só tenho a agradecer A cada um de vocês Se esse trabalho Está dando certo Se a oficina Está indo bem É por vocês Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Se inscreve no canal Deixe seu comentário Aqui embaixo Se gostou do vídeo Deixe o seu like também E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Obrigado.